Qual grande sonho na sua vida pessoal você conquistou trabalhando com cílios? É, Erika, na minha vida pessoal, eu já realizei vários sonhos. O primeiro dele que foi comprar o nosso apartamento, né? Eu não tinha, com a renda que eu tenho dos cílios que a gente comprou, e eu pago o apartamento, eu pago o meu carro, então são os bens materiais que eu mais tinha vontade de ter depois da minha separação. E agora, por último, eu coloquei silicone, que era um sonho também. Era um super, super sonho da vida inteira, então também fiz, realizei esse sonho, e sempre conquistando, trabalhando muito e conquistando. Mas esses foram os meus maiores sonhos. Qual o maior sonho que você já conquistou pessoal fazendo extensão de cílios? Uma viagem, ou comprou alguma coisa que você queria muito, qual foi o teu maior sonho que você já conquistou fazendo extensão de cílios? É, Erika, o meu maior sonho foi esse espaço que eu tenho hoje, sabe? Um espaço do jeito que eu sempre sonhei, sabe? E sozinha, vamos dizer assim, eu não vim de família rica, então foi através mesmo dos cílios, trabalhando, persistindo, querendo evoluir cada vez mais, que eu pude estar realizando esse sonho de ter um espaço só meu, da proporção que ele está hoje em dia, um espaço impecável, assim, tudo do jeitinho que eu sempre quis. Pude ter a oportunidade de fazer tudo com arquiteto, sabe? Tudo do jeito que eu queria. Então, o curso, ele te desenvolve em várias coisas, né? Apenas, é o que a gente fala que é muito, muito importante, que não é apenas a técnica, em todo desenvolvimento pessoal, foi muito importante para mim, que a partir dali eu comecei a ler muitos livros, eu comecei a desenvolver coisas em mim, que eu não tinha antes, né? Como ter a capacidade de praticar a lei da atração, principalmente na pandemia que a gente vive. No começo, um pouco antes de eu ir fazer o curso, estava muito apreensiva, eu ficava com muito medo, eu tinha muitas travas, e nesse curso, nossa, eu comecei a pensar de uma maneira diferente, comecei a ler de uma maneira diferente, eu comecei a abrir os meus olhos e focar realmente no meu negócio. E tudo que a gente foca, a gente expande, né? E foi, quando eu voltei do curso, meu Deus, eu comecei realmente a fazer bastante conteúdo, comecei a realmente pensar apenas no meu negócio e tirar todas as travas que a minha cabeça de medo, o meu faturamento aumentou demais, eu consegui fazer muitas coisas. Uma coisa maior, assim, que o Sirius me deu foi um carro, né? Que eu pude conquistar no meio do ano passado, comprei a nossa tão sonhada picape para a minha família, uma Toro. E, assim, eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia conseguir comprar um carro desse com 19 anos, assim. Foi uma benção tremenda na minha vida. Fora todas as viagens, a qualidade de vida, a minha e da minha família mudou totalmente, viagens, coisas caras que hoje eu compro que antigamente não tinha condição de comprar. Então, assim, em questão de, tipo, assim, dois anos, nossa, tanta coisa mudou na minha vida, assim, que é surreal, surreal.